Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Eu Robô, do Isaac Asimov. Eu recebi esse livro da editora Aleph e eles lançaram essa edição nova no finalzinho do ano passado. Tá linda, tá uma graça. Eu adoro essa cabecinha de robô. Bom, pra quem não sabe, o Asimov é um escritor que nasceu na Rússia, mas se naturalizou norte-americano logo depois. Ele nasceu em 1920 e morreu em 1992. Ele é cientista e um dos grandes autores de ficção científica. Esse livro aqui brinca um pouquinho com o gênero. Eu acho que ele pode ser considerado um livro de contos, mas ele tem uma linha que liga todos eles. Então existe esse jovem jornalista que tá pesquisando sobre a história de uma das indústrias de robôs, que é a U.S. Robots and Mechanical Men. E ele tá conversando então com a doutora Susan Calvin sobre a história da empresa e mescla um pouco com a história dos robôs, já que no mundo do Asimov foi essa empresa que fundou a robótica. Então ele vai contar pra gente nove casos, eles estão posicionados de maneira meio cronológica, de robôs que foram surgindo e foram sendo inventados, enfim, encontros entre pessoas e esses robôs. Enfim, nove casos diferentes que são ligados, de certa forma, por essa entrevista que ele tá fazendo com ela e contando a história dessa empresa. A gente tem nesse livro todo o começo da história dos robôs, digamos assim. Uma coisa que eu gosto muito sobre o Asimov é que eu acho que ele consegue captar muito bem o mundo real, tipo, o nosso mundo, e criar como seria o mundo se a gente tivesse robôs. Então as nossas reações frente a isso, enfim, eu acho que ele tinha um raciocínio muito legal. Eu acho que isso que torna os livros dele tão bons. Porque no fundo, mesmo você lendo essas histórias com robôs e coisas desse tipo, você consegue perceber muito do nosso mundo e das nossas ações e de críticas mesmo que ele faz à nossa sociedade. Então isso é muito, muito, muito interessante. Bom, muito desse livro e dos casos que acontecem nesse livro são embasados nas leis da robótica, que foram criadas pelo Asimov e por um editor que ele tinha. E eu vou ler para vocês as três leis da robótica. Então a primeira lei é um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. A segunda é um robô deve obedecer as ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira é um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então muitos desses casos são eles tentando entender o comportamento dos robôs e tal. É bem, bem legal. Quem não leu muito ficção científica, esse aqui é um livro que eu recomendo para começar ou para se reaproximar. É um livro bem legal para isso, porque eu acho ele um livro mais leve e a escrita dele nesse livro está muito, muito legal. Bom, eu queria falar mais uma característica do Asimov, que é uma coisa que eu gosto muito, que é, depois que ele já tinha criado várias obras, ele mesmo editou seus livros para que eles combinassem. Então, apesar de eles não se passarem, as diferentes séries não se passarem no mesmo tempo, elas fazem sequência cronológica e lógica juntas. Então, por exemplo, esse aqui você tem o começo dos robôs e como que isso surgiu, digamos assim. Depois, nessa outra coleção que começa com as cavernas de aço, você já tem um momento em que os robôs existem em grande quantidade e que a humanidade está começando a povoar outros planetas. Então, assim, é um pouco depois da história do Eu Robô. E depois de tudo isso, a gente vai para a trilogia da Fundação, que acontece muito tempo depois, quando a humanidade já se espalhou por tudo que dava para se espalhar e os robôs meio que entraram em extinção e não existem mais e tal. Mas tem vídeo para a Fundação e tem vídeo para os cavernas de aço, então eu vou deixar os links ali embaixo, caso você queira saber mais. Mas uma coisa interessante sobre o Asimov, assim como o Felipe K. indica, é que quanto mais eu leio, mais eu quero ler deles, assim, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu leio, mais eu acho eles incríveis, basicamente é isso. Se você não leu Asimov, eu acho que vale muito a pena dar uma chance e eu acho que você pode começar a dar uma chance por aqui. Bom, pessoal, é isso. Vocês provavelmente vão me perguntar, eu não vi o filme com o Will Smith, mas eu sei que quem me falou disse que não tem muito a ver, assim, é meio uma adaptação e eu te inferiço, assim, então... Assumo que eu não estou com muita vontade de assistir. Mas é isso, então, se você já leu, me diz o que você acha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.